Fala galera do canal, mais um vídeo saindo por aqui e eu estou falando diretamente da fábrica de chocolate artesanal da Cruz que fica localizado no bairro do Atalaia, em Ananindela, aqui no Pará. Eu vou fazer um tour, na verdade eu vim tomar café da manhã aqui, que eles oferecem, por um valor de 40 reais, tá? Mas esse valor é no mês de novembro de 2023. Se você quiser saber mais detalhes, eu vou colocar o Instagram deles aqui na descrição, caso você tenha interesse. E eles também oferecem um tour na fábrica de chocolate. Então eu estou bem ansiosa por esse dia, mas antes de te mostrar esse rolê, vocês já sabem, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, curte, comenta e compartilha. E bora lá comigo fazer esse tour e ver como é esse café da manhã aqui na fábrica da Cruz. Vamos entrar aqui, aí tem a recepção e você faz o pagamento do café para fazer o tour também. E eu vou mostrar aqui para vocês. A gente paga logo na recepção aqui. As meninas aqui, ó. Aí aqui tem todos os produtos que eles oferecem, que fica aqui exposto para você consumir. Depois, aqui a recepção, tem as mesinhas aqui de café. E aí, bora ver aqui. Aqui eles oferecem uma experiência completa. Você vai fazer o tour, né, para a fabricação artesanal de chocolate. E aqui também agora a gente vai tomar o café. E eu vou mostrar aqui o tour para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O valor desse café da manhã, gente, com o tour, é R$40,00. Mas no mês de novembro de 2023 que eu estou gravando esse vídeo. Então, pode ser que os valores aumentem, enfim. Então, vou colocar o arroba da fábrica de chocolate aqui e também na descrição do vídeo para você entrar em contato para saber mais detalhes. Vou aqui tomar um cafezinho dos meus amigos. O chocolate, gente, quente, está delicioso. Agora a gente está indo fazer o tour aqui, né, pela plantação, para ver como é a produção aqui do chocolate, né, o cacau. Inclusive, já fiz um rolê desse lá na Ilha do Cumbu, né, da fabricação do chocolate da Ilha do Cumbu. Vou colocar o vídeo, o card por aqui, em algum lugar da tela, para você ver também. Vambora lá comigo. Ou uma outra substância que pode ser biológica também. independente do método, quando você dá essa diversidade, você protege mais, economiza, agride menos. Ou seja, quanto menos a gente mexe no meio ambiente, a gente vai ter menos touros, ter as formigas. E a planta vai ganhando, além de a umidade, que aí você conserva mais a umidade, porque você está com a cobertura sobre o solo. Então, a riqueza do solo melhora, evita o problema da lavagem do solo pelo excesso de chuva, porque está protegido. Então, são muitas as vantagens de você cuidar maduro, tá, bem maduro, não pode ser verde, nem pode ser passado. A gente vai fermentar, a gente não vai mexer na polpa. A primeira polpa, a gente vai fermentar com bactérias e leveduras, que espontaneamente aparecem. Você pode até induzir, colocando umas folhas no meio, porque a natureza tem essa oferta. E aí a gente coloca para fermentar. Se vocês depois quiserem vir aqui sentir o aroma... Depois de entender um pouco o processo que eles fazem aqui, né, do cacau, a gente vai entrar na fábrica novamente, para poder ver um pouco dessa estrutura, para eles fazerem as barras de chocolate, né. Bora lá. A produção de manteiga, a gente não compra manteiga de fora, a gente faz a nossa própria manteiga, para saber exatamente a manteiga. Existem métodos de manteiga, de misturação de manteiga de cacau, e eles não estão de acordo com o que a gente quer. Aí a gente adiciona o açúcar, dependendo do chocolate que a gente vai trazer, 50, 60, 70, 80, vamos tomar uma determinada quantidade de açúcar, e uma determinada quantidade de manteiga, dependendo do chocolate que a gente vai fazer. Manteiga, É assim que o pessoal está provando, tá? Muito bom. Música A gente conseguiu entrar aqui com a dona, e gente, o cheiro aqui dentro, aquele maravilhoso, né, e ali tem, tá fazendo há 4 dias, que foi o vídeo que a gente provou. Bem-vindo esse vídeo. Bom, galera, o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu convite para você vir visitar a fábrica de chocolate artesanal, aqui no bairro do Atalaia, em Anhendeua, aqui no Pará. E se você quiser continuar acompanhando os meus vídeos, me segue lá no Instagram, arroba pra qual destino, e se inscreve aqui no canal. É isso, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.